Eu vi uma menina da tua família caminhando pela rua, esta menina estava com uma bolsa escolar, ela para e espera o sinal de trânsito abrir, de repente me revela Deus uma motocicleta com dois homens, escuta com atenção essa revelação que é muito sério, tem uma menina, uma moça, uma jovem da tua família que precisa de oração urgente, eu vi ela andando em direção a algum compromisso escolar, algum estudo, ela para para olhar o semáforo, a luz de trânsito quando uma motocicleta se aproxima sem ela perceber dois homens com uma intenção, eu vou te contar tudo aqui é de arrepiar o corpo todo, ela precisa de oração urgente, já coloca o nome de todas as mocinhas da tua família, menina nova, novinha de tudo, escuta pelo amor de Deus, pois ela precisa de muita, mas de muita oração mesmo, coloque o nome dela nos comentários, dê o coração para fortalecer o profeta que está aqui passando um peso espiritual terrível, muito grande para entregar aquilo que Deus me mostrou, fortaleça o meu conteúdo, dando o coração me propulsionar e me siga para revelações de Deus todos os dias, eu vejo como um dia qualquer, mas um dia na rotina desta moça, desta jovem, enquanto ela está caminhando em rumo ao objetivo diário da tua vida, ela se vê de frente a uma encruzilhada, o trânsito está muito intenso, eu vejo como se fosse agora, diante dos meus olhos, o semáforo está vermelho, está amarelo e vai para o vermelho, esta moça antes de atravessar a rua, ela para, olha, fica olhando, de repente se aproxima uma motocicleta com dois indivíduos, indivíduos um pouco diferentes, indivíduos exóticos, com uma roupa totalmente distinta, e Deus está dizendo que ele está entregando um grande livramento, escuta, porque tinha maldade envolvida, eu consigo ver o espírito da maldade, meu Deus, é muito forte irmão, é muito forte o que eu estou vendo aqui, O Senhor está dizendo que por amar você e a tua família, por você sempre orar, colocando os teus familiares em oração, o Senhor está visitando esta jovem agora, o Senhor dará um grande livramento e saberá as vós por este dia, que Deus falara contigo no dia 21 de setembro, ou glória, 21 de setembro, uma quinta-feira, Deus te antecipou um cenário, este cenário eu vi uma moça da tua família envolvida, ela tinha uma mochila nas costas, e ela seria abordada por dois rapazes em uma motocicleta, indivíduos estranhos, mas o Senhor está agora, oh glória, é muito forte essa revelação, o Senhor, está indo na frente, está abrindo o caminho, ele está quebrando a corrente, ele está tirando os espinhos, eu vejo uma comitiva angelical sendo colocada na frente da tua residência, para livrá-los de todo mal, e o nome do Senhor será glorificado, toma posse.